Eu assisto com certa regularidade às tertúrias e muito tenho aprendido. Fiz recentemente o CIP e gostaria de saber como posso distinguir a clarividência da imaginação. Estou registrando a sinalética, mas confesso que tenho dificuldade em distinguir com segurança uma da outra. O senhor, por gentileza, pode me orientar? Qual é a imaginação? Quando é a clarividência? O caso todo é o seguinte, deixa eu explicar. Você deve ser novo, a senhora deve ser nova. Na história. Então vamos entender. Você começa a anotar as coisas e deixa a coisa acontecer. Daqui um ano você vai dar um balanço nos seus registros e ver o que é que tem de lógica na história. O que é que aconteceu mais de uma vez, por que foi, de que modo que foi. E outra coisa, você tem que examinar o seguinte, quando tem clarividência, a pessoa vê aquilo e às vezes ela pode receber um banho de loja. Que é o banho extrafísico, como nós chamamos. Então, na hora que você estiver vendo uma coisa, você acha que é clarividência, você se prepara e faz uma condição da, vamos dizer, deixa a coisa acontecer com você. Nós, geralmente, temos um nome para isso. Esse nome é a passividade ativa. Você deixa acontecer para ver o que dá. Agora, outra coisa, a clarividência, se acontecer o fenômeno, vai dar um resultado, um fruto, uma consequência, uma derivação, um efeito. Se não teve nada, você precisa examinar. Por isso que a gente tem que anotar bonitinho todos os detalhes, senão escapa. Imaginação é uma coisa fantasia, não acontece nada. Agora, a clarividência, ela é um parafato. Acontece o fato. Isso tem consequência, isso tem efeito. Olha bem o processo do efeito. Imaginação é sonho, é você pensar, é pensanizar. Então, isso tem de tudo, é fantasia. Agora, clarividência, não. Ocorre algo e tem o processo de energia que mexe com a energia.